A vida de toda a vida, a alegria de fé, a voz de cada vez, para a minha primeira porta, em que eu tenho a luz do sol, a maré lá por hoje, a luz da chica, mas hoje é, o que é, a diferença, a vida de toda a vida, a alegria de fé,